Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma reunião aqui do Seminário de Matemática Aplicada, em comemoração aos seus 20 anos. Hoje a condução do seminário será do professor Douglas Duarte Novaes, da Unicamp. O Douglas é um jovem talentoso matemático, com vários interesses, dentre eles equações diferenciais ordinárias, sobre esse assunto que ele vai falar conosco hoje, uma tradução livre aqui, seria um resultado da média para soluções periódicas de equações diferenciais de cara teodórica. Douglas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra e um prazer recebê-lo aqui, tá? Fique à vontade. Bom, primeiramente, obrigado, Luiz Fernando, pelo convite, e dizer que parabéns por manter essa série histórica de seminários por tanto tempo, e por isso ainda é um prazer maior ainda estar aqui, podendo colaborar e participar dessa série de seminários. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar falando para vocês um pouco sobre a minha pesquisa. Então, o que eu vou estar discutindo um pouco aqui com vocês hoje é um resultado da teoria da média para estudar soluções periódicas de equações diferenciais de cara teodórica. Então, antes de começar a falar especificamente sobre essas equações de cara teodórica, eu vou só relembrar aqui o teorema clássico da teoria da média para estudar soluções periódicas. Então, basicamente, a gente considera equações diferenciais que são regularmente perturbadas, né? A gente tem uma primeira ordem aqui, x igual a um epson vezes um f1 de tx, mais um resto aqui de ordem superior, um epson quadrado, definido em determinado domínio. T é o parâmetro temporal, R, cartesiano com B, que é um subconjunto aberto, limitado do RN, e epson aqui, a gente assume que é um parâmetro pequeno, né? Entre zero e epson zero, tá? Essas funções aqui, todas elas são assumidas se serem periódicas na variável temporal, tá? Então, tendo essa equação diferencial, a gente define a primeira função promediada de maneira clássica, né? Eu vou considerar essa primeira aproximação aqui e calcular a média no tempo, né? Então, eu divido pelo período e faço a integral na variável temporal aqui de zero até o período. Essa é a primeira função promediada, ok? Essa versão clássica do teorema da média dá várias hipóteses sobre a regularidade dessa equação diferencial, algumas hipóteses sobre a função promediada para garantir a existência de órbitas periódicas dessa equação diferencial. Então, esse é sempre o nosso objetivo, encontrar condições para a existência de órbitas periódicas, né? Então, nessa versão aqui, assumindo que F1, R, a derivada parcial da F1 com respeito à variável espacial, a segunda derivada parcial da F1 com respeito à variável espacial e a derivada da R com respeito à variável espacial, todas as funções, elas são contínuas e limitadas no número, tá? Então, aqui a gente está assumindo, em particular, que F1 é C2 na variável espacial e que a R, o resto aqui, é C1 na variável espacial. Esse formato que a gente encontra aqui do lado direito da equação diferencial também tem uma hipótese implícita aqui, que é que o lado direito da equação diferencial é diferenciado... Vamos, se a gente, por exemplo, fatora esse cara aqui, né? Que é, de fato, o que eu vou relaxar aqui, né? Então, esse pedaço aqui, por estar escrito como alguma coisa mais Y vezes R, vezes 1R, né? Então, esse cara aqui é diferenciável em Y igual a 0. Então, a gente tem todas essas propriedades de irregularidade da nossa equação diferencial, né? Então, agora assumindo a hipótese sobre a promediada, né? Se a gente assume que existe um ponto no domínio, que é um zero simples da função promediada, ou seja, é um zero da função promediada, cujo determinante do jacobiano é diferente de zero, né? Então, para Y, suficientemente pequeno, existe uma única solução T periódica dessa equação diferencial tal que, no limite, ela vale P, certo? Então, ela é uma solução periódica que vai variando com Y e converge para a função constante P, ok? Então, esse cara aqui é o teorema clássico. É isso que a gente procura generalizar, diminuindo a regularidade e melhorando essas condições aqui sobre a função promediada, tá? Bom, então, deixa eu comentar um pouquinho dos resultados que a gente tem nessa linha estendendo essa teoria em algumas outras situações, né? Então, a forma como está escrita essa equação diferencial, a gente diz que a gente aplica um average de primeira ordem, né? Ou seja, eu estou dando condições sobre a primeira função coeficiente aqui em Y do lado direito da minha equação diferencial. Eu poderia considerar mais extensões do resto, né? E trabalhar com ordens superiores de perturbação, né? Ou seja, eu estaria dando condições sobre funções coeficientes, só que de Y com potência maior do que 1, né? Então, nessa situação a gente falar que é o averaging de ordens superiores. Então, é isso que vai aparecer aqui. Então, o teorema que eu já mostrei, ele é esse teorema 11.5 do Verhuch, que é o clássico, né? Também tem o livro do Sanders, Verhuch e Murdoch, que tem uma introdução e muito mais que a introdução, né? A teoria averaging completa, né? Nesse artigo aqui da Buicka e do Diálogo de 2004, eles generalizaram a primeira ordem de averaging para equações diferenciais assumindo somente condições de lip-chicidade com relação às funções, ou seja, todos esses caras aqui foram relaxados lá, então só assume-se lip-chic. Aqui é utilizado a teoria de grau de Brawler, que a gente vai rever daqui a pouco também. Nesse mesmo trabalho, tem esse teorema 1.2, que dá uma direção de como relaxar também a hipótese de lip-chicidade do sistema, ou seja, trabalhar com funções só contínuas. Nesse trabalho aqui, meu com o Djalma e com o Marco, a gente estendeu a versão lip-chic do teorema de averaging para ordens superiores, ou seja, considerando equações desse tipo aqui, também equações lip-chic desse tipo aqui. E todos esses caras aqui são... A hipótese básica é continuidade, né? Então, os sistemas são sempre contínuos. A gente também trabalhou com essa teoria no contexto descontivo. Então, esse trabalho aqui, meu com o Libre e com a Ana Mereu, foi um segundo trabalho. Primeiro a gente usou regularização, mas aqui generaliza-se muito mais sem essa técnica. Então, esse trabalho aqui a gente faz a primeira ordem, a gente mostra que a teoria de primeira ordem para equações descontínuas, bem gerais, ela sempre funciona. E esse cara aqui, que é um trabalho meu, com o Djalma e com a Camila, a gente estuda o average de ordem superior para ordem arbitrária para uma classe específica de equações diferenciais descontínuas, mas uma classe bastante grande. Então, isso aqui seriam equações descontínuas. Entre essas duas classes, tem um buraco que ficou meio aberto lá, que é o que acontece em uma análise, como que se poderia fazer uma análise de ordem superior para equações diferenciais que são só contínuas, sem assumir a condição de elipsisticidade, que foi basicamente o que foi feito aqui nesse teorema. Então, com um aluno de doutorado meu, a gente publicou esse artigo aqui, onde a gente faz essa análise, a gente completa essa teoria aí. Seria uma análise de ordem superior, ver as promediadas de ordem superior para equações diferenciais que são somente contínuas, escritas dessa forma, mas assumindo somente a continuidade das funções envolvidas aqui. Bom, então isso aqui é um pouquinho da história, isso aqui tem muito mais coisa, eu falei basicamente do que eu tenho mais conhecimento, que é os trabalhos em ordem cronológica que eu tenho estudado e desenvolvido. Bom, nesse seminário específico, a gente vai querer estudar uma classe de equações diferenciais que, enfim, ela não está contida em nenhuma dessas, mas eventualmente tem interseções, ela contém alguns casos do que a gente já estudou aqui, mas, enfim, ora aqui é um pouquinho mais fraco, ora essa situação aqui é um pouco mais fraca. Então deixa eu explicar a situação aqui e a gente ver como ela se generaliza. Então, o que a gente vai querer estudar aqui são equações diferenciais escritas dessa forma, x' é igual a yf de txy. Observe que aqui eu não estou escrevendo essa função na forma expandida dela, não estou escrevendo como se não é f1, mas y vezes um resto, porque eu não vou assumir diferenciabilidade dessa função com respeito a y em y igual a zero. Eu não vou assumir diferenciabilidade dessa função aqui em y, como é feito nos casos clássicos, como era feito até agora. Bom, então essa função satisfaz as hipóteses fundamentais, ela é t periódica na variável t, está definida num domínio aberto e limitado do rn, y zero é um parâmetro pequeno, e eu vou assumir as três condições clássicas de carácteodoro. Essas condições, elas são as condições basicamente que garantem a existência de soluções para equações de carácteodoro, existência de soluções, não soluções periódicas. Então, a primeira condição é que a minha função f, ela é contínua nas variáveis x e y para quase todo o tempo, não precisa ser para todo o tempo, mas ela é contínua em x e y, QTP em t. A f, ela é mensurável em t para todo o x e y no meu domínio, e uma terceira condição, que é uma condição de dominância. Então, a minha função f, ela é dominada por uma função g que é integrada. Na verdade, a norma da minha função f é dominada por uma função integral. Então, essas aqui são as três condições clássicas de carácteodoro que garantem a existência de soluções dessas, de equações de carácteodoro. Existe uma quarta condição que a gente poderia assumir, que é uma espécie de condição de Lipschitz no cortejo de carácteodoro, que garantiria também unicidade de soluções. Mas a gente não vai assumir aqui, a gente não vai utilizar a propriedade de unicidade de soluções dessas equações diferenciais para estudar as soluções periódicas delas. Muito bem. Então, essas condições aqui, elas garantem, utilizando o teorema da convergência dominada, que a minha função promediada, a integral, veja, a função promediada, ela modifica um pouco aqui. Eu não estou integrando a F1, porque eu não tenho mais F1 aqui, mas eu estou integrando a minha F para a Y igual a zero. Então, essa função promediada aqui, utilizando as propriedades A1, A3 e o teorema da convergência dominada, a gente consegue garantir que essa promediada está bem definida e que ela é, inclusive, contínua no domínio dela. Na variável Z aqui, para Z pertencente a D. Então, isso aqui são todos, são cálculos clássicos envolvendo esse tipo de função de caráter DOE que garante essas propriedades. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma função F que ela é mensurada na variável de integração e dominada por uma função integral. Então, a gente consegue garantir essas propriedades boas aí para essa promediada. Ok. Então, tendo isso, tendo a continuidade da minha promediada, eu vou enunciar o resultado principal aqui para essa classe de funções, que é o resultado averaging para óbitas periódicas da nossa equação. Então, eu vou assumir aqui que existe um aberto limitado do RN, cujo fecho está contido no domínio das variáveis espaciais, tais que a minha promediada não se anula na fronteira desse domínio, na fronteira do domínio, e cujo grau de Brouwer de F1V0, eu já vou explicar aqui o que esse objeto, é diferente de zero. Então, eu só vou assumir essas duas condições. Com essas duas condições, a gente tem garantido a existência de um εV positivo, tal que para cada ε pertenciente a esse intervalo fechado aqui, ε, ε0, εV, a minha equação diferencial 3 possui uma solução T periódica que pertence ao V, a essa vizinha, essa V aqui, para todo T entre 0 e T. Então, olhando simplesmente para essa propriedade de que a minha função não se anula na fronteira do V e para essa propriedade topológica do grau de Brouwer, eu já consigo garantir a existência de soluções periódicas. E controlar ainda, mais ou menos, onde ela vive essa solução periódica, que é nesse V. Além do mais, se eu assumo que a minha função promediada admite um único zero dentro do V, existe um único Z estrela dentro de V que se anula, na qual a promediada se anula e não se anula em nenhum outro ponto dentro de V, no fecho de V, então eu consigo garantir que a existência de uma solução periódica, de um ramo de soluções periódicas, convergindo uniformemente para Z, uniformemente, para essa função constante, igual a Z estrela, que é o zero isolado da minha função promediada. Ok? Bom, então, aqui o que aparece de diferente é esse conceito aqui de grau de Brouwer, eu gostaria de fazer esse comentário aqui só para ver uma forma de se calcular o grau de Brouwer. Então, se eventualmente, a hora que a gente calcula a nossa promediada, a gente obtém uma função que era diferenciável em Z estrela, Z estrela é um zero isolado da promediada, então, o grau de Brouwer, ele é diferente de zero, dado que o determinante da jacobiana na minha F1 nesse ponto de estrela é diferente de zero. De fato, nesse caso, o grau de Brouwer é igual ao sinal desse determinante. Então, eu não tenho garantido que a minha promediada é diferenciada, mas caso ela seja, então a gente consegue calcular o grau de Brouwer dessa vez. A gente vai dar alguns exemplos de aplicação do estorema, nenhum deles vai ser diferenciável, e quando for diferenciável, esse determinante aqui vai ser zero. Mas o grau de Brouwer coincide com o sinal quando o determinante é diferente de zero. Mas o grau de Brouwer pode ser diferente de zero, mesmo que o sinal do determinante, mesmo que o determinante seja zero. A gente vai ver alguns exemplos. Douglas, posso interromper? Pode, por favor. O zero e o Z estrela, não precisa de nada de transversalidade? Nada? Nada. Nada. Vai ficar claro que existe algo similar à transversalidade, mas não é transversalidade no sentido diferencial, que você tenha uma derivada diferente de zero. Vai ficar claro, vou mostrar dois exemplos aqui, que vai ficar bem claro o que vai acontecer. Ok, obrigado. Então, alguns feitos aí desse teorema, algumas coisas que a gente está melhorando, então, como eu já comentei, a gente assume-se usualmente que o lado direito da nossa equação diferencial tem uma certa suavidade com respeito aos parâmetros. O F tem uma certa diferenciabilidade em épsilon igual a zero. Então, aqui a gente não está assumindo isso. Não precisa assumir isso. A gente não tem nenhuma suavidade da F com respeito a épsilon. E também, nos resultados clássicos, o que a gente tem é que a existência de órbita periódica depende fortemente da existência de zeros isolados da função intermediada. Aqui a gente não tem isso. Esse cara aqui, a primeira parte do nosso teorema, garante a existência de órbita periódica independente da existência de zeros isolados na nossa função intermediada. A gente consegue separar a implicação de cada uma dessas propriedades. E o zero isolado, independente de transversalidade, implica, de fato, na convergência uniforme de um ramo de soluções periódicas. Bom, então, vamos comentar um pouquinho do grau de Brower para eu falar sobre alguns exemplos. Então, o grau de Brower ele vem com uma resposta para perguntas desse tipo. Então, se a gente tem essa equação g de x igual a y zero para x pertencente a um domínio aqui. Então, eu poderia me perguntar se esse tipo de equação tem solução. Então, o grau de Brower ele fornece uma ferramenta para estudar esse tipo de problema. Então, a gente tem aqui v, um aberto ilimitado do Rn, g, uma função definida no fecho de v, y zero, um ponto do contradomínio que não está na imagem da fronteira de v, por g. Então, o grau de Brower ele é uma função que associa a cada terna, g, v, y, zero, um inteiro, denotado por d, d, de g, v, y, zero, que é caracterizado unicamente por essas três propriedades aqui. Então, a primeira propriedade fala o seguinte, se o grau de Brower dessa terna for diferente de zero, então, o y pertence à imagem de v, por g. Ou seja, existe solução dessa equação aqui. Então, a primeira propriedade do grau de Brower fornece uma condição suficiente, não necessária, para a existência de soluções. A segunda parte aqui da primeira propriedade é que o grau de Brower é a função de identidade sempre 1. A segunda propriedade é uma espécie de decomposição aqui do grau de Brower, se eu tenho o fecho do meu v aqui e eu tenho dois subconjuntos de juntos aqui dentro, se eu verifico que em v, em fecho de v menos a união de v1 com v2, eu não tenho solução aqui dessa equação, então, o grau de Brower de G e Vy0 pode ser escrito como a soma dos graus de Brower de G restrito a v1 e de G restrito a v2. Então, poderia ser entendido como contar o número de soluções em v barra é equivalente a contar o número de soluções em v1 e o número de soluções em v2. Não é bem isso, mas é equivalente a isso, eu vou dar intuitivamente isso. E a última propriedade, que é a propriedade de fato que a gente utiliza para calcular grau de Brower é a propriedade de invariência por homotopia. Então, se eu tenho uma homotopia entre duas funções, G0 e G1, e eu tenho uma curva aqui no contradomínio que satisfaz a propriedade de que ela não pertence à imagem da fronteira de v por Gσ, para todo σ entre 0 e 1, então, o grau de Brower ele é constante em si. Então, só para a gente estabelecer uma ferramentazinha aqui para calcular grau de Brower, vamos dar uma olhada nesse lema 2 aqui. Eu vou fazer um desenho ao invés de explicar o lema. Então, vamos considerar que eu tenho uma função real, isso aqui vale para funções reais, satisfazemos a seguinte propriedade. Então, vamos definir aqui um intervalinho, fechado, AB, e a gente assume que a função é contínua, para calcular o grau de Brower, óptice de funções contínuos, e a gente assume que a F nos extremos possui sinais trocados. Então, eu tenho aqui, vamos colocar essa situação aqui, eu tenho a minha F de A aqui, tenho a minha F F de B aqui, ok? Colocar aqui. e vamos assumir que a minha função ela faz, sei lá, algo desse tipo aqui. Então, é uma função aí que ela é contínua, então ela está saindo aqui do F de A e chegando no F de B. Então, como eu calculo o grau de Brower de uma função desse tipo aqui? Ora, eu faço uma motopia, eu conecto esses dois extremos aqui, conecto esses dois extremos e construo uma motopia entre o gráfico azul e o gráfico vermelho. E essa motopia é uma motopia que satisfaz as propriedades, a propriedade P3, né? Por quê? Porque nos extremos, que é onde não posso ter zeros, eu quero calcular o grau de Brower aqui, de F vezes zero. Então, nos extremos onde eu não posso ter zeros, a minha função nunca pode se anular no extremo, de fato ela não se anula, porque em todo momento da motopia, os extremos são pontos fixos da motopia. Então, nessa situação, a gente garante, eu tenho, vamos colocar aqui a G1 em vermelho, a G0 em azul, e a gente tem que o grau de Brower da minha função G0 em V0, onde V aqui é AB, é igual ao grau de Brower da minha função G1 V0, só que a minha função G1 é uma função afim, né? Então, eu consigo, ela é diferenciável, eu tenho um zero isolado, eu consigo usar o remark lá, a observação que eu tinha feito para mostrar que esse grau de Brower aqui é um sinal bioterminante, né? Então, isso aqui é menos 1, né? Então, é menos 1 se tiver nessa situação, né? E vai ser mais 1 se tiver na situação invertida, né? Por isso que a gente conclui que o grau de Brower é o sinal de F de B menos F1B, né? Então, eu vou usar essa ideia aqui e o teorema, já antes de demonstrar ele, para estudar alguns exemplos, né? Então, vamos ver, vamos primeiro estabelecer uma classe geral aqui de exemplos, depois eu vou considerar alguns casos específicos, né? Então, seja A aqui um anel no plano, né? E considere esse oscilador harmônico forçado, né? Então, um x2 ponto igual a menos x mais y1 vezes um termo de, sei lá, forçando esse oscilador harmônico. Então, esse tipo de exemplo é esse tipo de universo aqui, é uma caixa cheia de exemplos para esse tipo de teoria aqui, né? Então, a fim de utilizar a teoria que a gente, o teorema que eu enunciei, eu vou assumir que essa função gtio aqui, que é basicamente a g, só que é calculada em coordenadas polares, ela satisfaz as propriedades A1 e A3, né? Ou seja, função gtio, ela é contínua em R e Y para quase todo θ, ela é mensurável em θ para todo R e Y e ela é dominada, a norma dela é dominada por uma função integrável em θ, ok? Bom, então, esse tipo de equação a gente pode trabalhar muito bem como a gente tem x2 ponto igual a menos y, a gente tem basicamente perturbação do centro linear, então a gente pode trabalhar com coordenadas polares de maneira bem fácil aqui, né? Então, aplicando coordenadas polares x igual a r cosθ, x ponto igual a r senθ e tomando θ como sendo o novo tempo, a nova variável independente aqui, então, essa equação aqui pode ser reescrita como essa equação diferencial de ordem 1 não autônoma em r, né? Então, a gente tem dr dθ igual a y vezes x quociente, né? Então, observe aqui que o nosso f é igual a esse cara aqui, sem o x, tá? Então, uma vez que a gQ satisfaz as propriedades a 1 e a 3, a gente pode ver que tomando y0 menor, se for o caso, a minha função f ela também vai satisfazer as propriedades a 1 até a 3, ok? Então, calculando a promediada, né? Ou seja, calculando a f aqui para y para y igual a 0, né? Quando eu tomo y igual a 0, esse cara aqui vai embora, esse r corta com esse r, então vai ficar menos g t, então a minha promediada ela se escreve dessa forma aqui, ok? Então, vamos ver o que acontece para algumas g's específicas, né? Vamos primeiro considerar essa g estranhona aqui, né? Então, eu tenho vou só assumir a forma da g para y igual a 0, não sei o que está acontecendo para y diferente de 0, não preciso saber, né? Então, eu vou assumir que ela é o sinal de y vezes x ao quadrado, mas y ao quadrado menos 1 vezes esse máximo aqui. Então, só para a gente ter uma ideia dessa função, o que a gente tem é uma função que ela tem em algumas regiões de descontinuidade, então, o y igual a 0 é uma região, é uma reta de descontinuidade, a circunferência de raio 1 também é descontinuidade, e a circunferência de raio 2 também é descontinuidade. Então, aqui eu tenho 2, 1 e 0, ok? Dentro desse anel que se formou aqui, a minha função para y igual a 0, ela é 0, ela não se anula aqui, ela quer dizer, desculpa, ela se anula aqui dentro, ok? Então, esse cara aqui, o g de x e y 0 é 0, porque esse máximo aqui, esse produto, ele fica negativo nesse anel, então, eu tenho esse 0 aqui, né? Esse cara em coordenadas polares, a gente tem uns quadradinhos aqui, vamos desenhar eles aqui, ó, eu tenho, por causa do seno de teta, então, eu tenho teta igual a 0, teta igual a pi e teta igual a 2 pi no seno de descontinuidade, eu tenho r igual a 1, e r igual a 2 de descontinuidade, então, aqui também, né? Dentro aqui dessa, dessa banda aqui, essa faixinha, o meu g til de teta r 0 é igual a 0, né? Então, observe o seguinte, se o g de x, y, y fosse 0 dentro dessa banda, então, eu teria óbitas periódicas, que aqui dentro seria um centro, um anel de óbitas periódicas, mas eu não sei o que está acontecendo para a y diferente de 0, eu só sei o que está acontecendo para a y igual a 0, essa é a hipótese que eu estou dando aqui, então, para a y diferente de 0, os termos eventualmente poderão quebrar todas as óbitas periódicas que existem aqui, o que a gente vai demonstrar é que isso não acontece, sempre existe pelo menos uma óbita periódica aqui dentro, né? Então, calculando a integral desse cara aqui entre 0 e 2π, né? Vou calcular a integral desse cara aqui, entre 0 e 2π, a gente obtém a nossa promediada, F1 aqui, e ela se escreve dessa forma aqui. Então, ela tem uma expressão para r menor do que 1, ela é 0 para r entre 1 e 2, e ela é uma outra expressão para r maior do que 2. Então, aqui está o gráfico dela, o gráfico em preto, né? Observe que a minha promediada, ela tem todo um pontinho de zeros, né? Ela se anula em um segmento inteiro aqui, né? Mas isso não impede o fato de que eu posso calcular o grau de Brower dessa função num intervalinho aqui, né? Nesse intervalo aqui. E esse grau de Brower, ele é diferente de zero, porque essa função, apesar de ter um pontinho de zeros, ela é homotópica a essa função afim aqui. Então, é esse exemplo que eu estava comentando aí, que a gente, a gente não tem transversalidade aqui, Uma espécie de transversalidade. A coisa está de um lado, daí ela muda de lado, né? Então, você tem uma situação de costura, uma situação de cruzamento, né? Mas não é transversal. Então, aqui a gente tem garantido, posso aplicar o Teorema A, para garantir a existência de uma órbita periódica que vive, bom, primeiramente, uma órbita periódica que vive aqui, né? E, quando a gente volta as coordenadas, uma órbita periódica que vive aqui, nesse anel. Ok? Pelo menos uma. Eu não tenho garantido quantas existem, ou o que está acontecendo com elas. Mas existe. Dá licença, Douglas. Pode falar. Com licença, tudo bem? Oi, Lucas. Desculpa, qual que é o domínio do seu anel aqui? O domínio? É. Não, é esse anel A, né? O D é o anel, nesse caso. É o anel, é R1, R0. Então, aqui, é algo um pouco maior do que esse cara aqui. Vamos colocar um R1 aqui dentro. Ok. Ok. E aí, você vai calcular o grau nesse cara que contém o anel. Eu vou calcular o grau, não precisa ser no anel inteiro, mas é o grau de uma função que contém esse anelzinho menor aqui. Ou seja, esse 1 e 2 é o anelzinho menor, então estou tomando um V que é um pouquinho maior do que ele. Como eu não entendo o assunto, eu acabei pegando depois as ideias que você falou, calcular o grau de homotopia, a homotopia sempre tem que fixar a fronteira ou não precisa? Não, a homotopia não precisa fixar a fronteira. O que você precisa garantir é que pela fronteira durante a homotopia não entram zeros. Tá, então no caso, na reta, você fixou por facilidade, né? Fixei porque é o mais fácil de se fazer. Tá, e no enunciado que você fez lá, você tem que olhar o grau de Broward para todos os pontos no seu domínio? É assim, o grau de Broward ele define na terna, então é a função Ah, tem um ponto, isso. V, tem um conjunto, um subconjunto do domínio e um ponto do contradomínio. Ok. E aí basta valer para 1 para você garantir o resultado, é isso? É porque no caso tem que valer para 0. Para 0, ok. Eu estou fixando esse 0. Você está olhando 0 da função, ok. Exato, estou olhando 0 da função. Ok, obrigado, obrigado. Muito bem, então, aqui fica garantido a existência de morte periódica aqui dentro. Vou mostrar um outro exemplo que tem uma outra espécie de degeneracidade aqui. Vamos considerar esse g de x, y, 0. Esse cara aqui ele também é descontínuo, ele tem y igual a 0 como uma descontinuidade, só que ele tem um S1 aqui, que é uma região na qual essa função não é ilícitos nenhuma vizinhança, porque você tem a raiz cúbica aqui de um x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Em coordenadas polares, esse cara aqui, a gente tem teto igual a 0, teto igual a π, teto igual a 2π, ok, e você tem o r igual a 1 aqui, como sendo uma região de não ilícitosidade da nossa função. então, aqui, novamente, posso calcular a minha função promediada e acontece que a minha função promediada tem um 0 isolado. O problema é que o 0 isolado é exatamente o ponto onde ela não é ilícitos, você não pode calcular a derivada dela, porque ela fica vertical nesse ponto. Então, esse aqui é o gráfico em preto aqui, novamente, apesar de eu não conseguir calcular o determinado derivado, eu consigo calcular o grau de Brouwer via homotopia. Então, o grau de Brouwer dessa função aqui é diferente de 0, é igual a menos 1, então, consigo aplicar o resultado do teorema A para garantir a existência de uma solução periódica, que, enfim, ela é periódica e ela converge para a minha solução constante aqui, r igual a 1. Equivalentemente, se a gente volta as coordenadas, é uma órbita periódica que está convergindo justamente para a curvinha onde a minha função não é Lipschitz. Então, aqui são só dois exemplos que acontecem essas coisas mais degeneradas na qual a gente precisa recorrer a esse teorema de equações Lipschitz para garantir a existência num caso e nesse caso aqui, esse exemplo, como a minha solução, como o zero da promediada é isolado, a gente garante também a convergência uniforme da minha solução para essa função constante aqui quando o Epson vai fazer. Beleza? Então, o que eu gostaria de discutir com vocês até o final agora é um pouco da teoria que a gente utiliza aqui para demonstrar esse resultado. Porque assim, quando a gente vai estudar órbitas periódicas e equações diferenciais, o que a gente faz é considerar um mapa de planca-redo, que está definido no entorno de órbitas periódicas. O problema é que quando a gente não tem unicidade das soluções, a gente não tem bem definido o mapa de planca-redo. Você não consegue pegar para cada ponto numa sessão de planca-redo, definir qual é o tempo que ela volta, porque você, eventualmente, ela poderia se bifurcar em várias soluções. Então, quando você tem essa propriedade do mapa de planca-redo, que você consegue bem definir o mapa de planca-redo, então o estudo das órbitas periódicas é basicamente se reduz ao estudo das funções de planca-redo. Porque se você tem, além do mapa de planca-redo, você tem propriedade de diferenciabilidade desse mapa com respeito ao parâmetro de perturbação, você faz, você expande o mapa de planca-redo no parâmetro de perturbação e considera as funções de planca-redo. Isso é o que é feito de maneira clássica, o que é feito muito. Nessa situação, a gente não tem como definir o mapa de planca-redo, não tem como calcular a derivada, não tem como calcular a função de Mounikoff. Então a gente precisa de um outro método para trabalhar e conseguir demonstrar esses resultados da teoria da mídia. Então, o mundo ideal para se trabalhar nessa situação é o mundo de análise funcional, no qual a gente utiliza e estuda equações de operadores. Então, são equações desse tipo aqui, L de x igual a y em xy, a x pertencente ao fecho de ω, onde L é um operador linear definido em espaços vetoriais reais normados, ok? E N é um operador definido em espaços vetoriais reais normados também, só que não necessariamente linear. Então, a gente tem esse contexto geral aqui, onde a gente estuda. Então, L tem um domínio, o domínio de L vai ser um subespaço de x e ω vai ser um subconjunto aberto e limitado do domínio do mapa L, de modo que o fecho desse ω aqui pertence ao domínio de L, ok? E o N é qualquer operador não necessariamente linear, em geral não linear. Então, para obter resultados sobre esse tipo de equação, a gente assume duas propriedades fundamentais aqui, que eu vou passar bem por cima, senão não vai dar tempo. É que L é um operador de Fred-Rom de índice zero e que N é um operador L-compacto. Dado que L é Fred-Rom, a gente consegue definir L-compactidade de operadores. L-compacto. um operador linear Fred-Rom de índice zero satisfaz essas três propriedades aqui. Então, o núcleo do operador tem dimensão finita, ok? A imagem do operador é fechado em Y e tem co-dimensão finita. Falar de co-dimensão é falar, na verdade, da dimensão do co-núcleo, que é simplesmente o contradomínio possentado pela imagem de L. Ok? E a dimensão do núcleo de L coincide com a dimensão da imagem de L. Na verdade, o índice de operadores de Fred-Rom é definido como a diferença entre essas dimensões. Então, seria o quernio de L menos a dimensão do co-quernio, do co-núcleo de L. Então, isso aqui seria o índice do operador de Fred-Rom. O caso, como a gente está no índice zero, então, essas dimensões aqui, elas se conhecem. Então, nessa situação, para eu definir a L-compacidade, eu preciso de algumas projeções aqui que são garantidas para operadores de Fred-Rom. Então, a teoria de análise funcional garante que existem operadores P no domínio X, operadores não, projeções contínuas P no domínio X, Q no domínio Y, que satisfazem essa propriedade aqui. A imagem de P coincide com o núcleo de L, o núcleo de Q coincide com a imagem de L, e isso aqui implica nessa decomposição aqui. O domínio pode ser decomposta com o núcleo da L soma direto com o núcleo da P, e o contradomínio pode ser decomposto com a imagem da L soma direto com a imagem da T. Tudo coisa muito técnica, mas são consequências da análise funcional. Nessa situação aqui, a gente observa que o coquênio, se a gente olha para o coquênio aqui, para o conúcleo da L, que é igual a Y cocientado por imagem da L, dado essa decomposição aqui, a gente vê que esse quociente é isomorfo imagem da Q. Então, nessa situação, como o conúcleo de L tem a mesma dimensão que o núcleo de L e a dimensão afinita, então o conúcleo é isomorfo ao núcleo. Logo, a imagem do Q vai ser isomorfo ao núcleo também. Estou fazendo esse comentário específico porque vai aparecer um isomorfismo lá na frente na hora de denunciar o teorema. Então, é isso que eu estou falando. A imagem de Q é isomorfo ao núcleo da L. A gente consegue verificar também que a L, que é o operador de Fredron, restrito ao seu núcleo é um isomorfismo até a sua imagem. Então, dado esse isomorfismo, a gente consegue definir a inversa dele, que é o Kp, e a gente define todo esse blá 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 para poder falar sobre L com pacidade do nosso mapa N. Então, dado esse Kp, que é a inversa da restrição do mapa L ao kernel de L, a gente consegue definir esse Kpq, que é simplesmente a composição de Kp com a identidade menos essa projeção. Então, tudo isso para definir o que significa N, C, L compacto. Então, N, L compacto, se essas composições aqui, Kpq, N e o Qn são contínuos, e se esses subconjuntos aqui de Y, Kp, Qn aplicado em ωfe, cartesiano, com 0, Y, e o Qn aplicado em ωfe, cartesiano, com 0, Y, são relativamente compactos em X e em Y. propriedades bem técnicas aqui para poder enunciar o próximo resultado. A gente pode ver que essa definição de L compacto não depende desses operadores taking, quaisquer operadores taking satisfazer essa propriedade sempre dá a mesma propriedade de L compacto. Isso pode se intercambiar. Ok, então, esse aqui é o teorema principal, que é um teorema de continuação, resultado de continuação dos soluções. Então a gente considera essa equação entre operadores, L, N e Q são definidas como anteriormente, L e Fredholm, N e L compacto, o Q é a projeção no contradomínio, e eu vou considerar J como sendo qualquer isomorfismo entre a imagem de Q e o núcleo de L. Esse isomorfismo é é só importante para corrigir algumas coisas lá na frente, isso vai ficar radical o que está acontecendo. Mas ele existe porque nas condições a gente está assumindo que esses caras aqui são de fato isomorf, que tem a mesma dimensão finita. Então assumindo essas duas propriedades aqui, H1 é Q composto com N calculado em X, Y aqui vem o X0, aqui vem o Y igual a 0, é diferente de 0 para todo X na fronteira de ω interceptado com o núcleo de N. Essa é a primeira propriedade que a gente tem que verificar. E a segunda propriedade é o grau de Brouwer. Observe que eu tenho essa função aqui, JQN calculado para Y igual a 0, só que essa função restrita ao mera interceptado com o núcleo de L. Lembre-se que o núcleo de L é finito, porque L é Fredholm. Então essa função aqui é uma função cujo domínio é um espaço real, é um RN. Então a gente pode falar de grau de Brouwer. Então vou assumir que esse grau de Brouwer aqui é diferente de 0. Sobre essas duas condições, a gente tem garantido a existência de um éptomo 1, tal que para cada Y entre 0 e Y1, essa equação de operadores aqui admite uma solução em ômega. Beleza, então a pergunta é como eu uso essa teoria para demonstrar a existência de óbitos periódicos em equações de cada programa? Não é isso que a gente vai fazer agora? Então está claro que o que a gente precisa fazer aqui é definir operadores bons e espaços bons para poder trabalhar com o nosso problema. Então vou dividir o meu teorema em duas proposições, uma sobre a existência e outra sobre a convergência. Então aqui, primeiro eu vou demonstrar a existência. Vou assumir que a minha F1 não se amulou na fronteira de V e que o grau de Brouwer é diferente de 0. Quero mostrar a existência de óbitos periódicos. Então vamos considerar esses espaços vetoriais aqui. Então X é o conjunto das funções contínuas com o domínio 0T e imagem RN faz que X de 0 é igual a X de T. Então eu tenho aqui, né? Então uma funçãozinha que sai do 0 e no T volta para o mesmo ponto. esse é o espaço é o domínio das funções que eu vou considerar. Faz sentido definir dessa forma porque eu quero procurar soluções periódicas. Então o meu domínio tem que ser de funções que podem ser estendidas a soluções periódicas. E o meu contradomínio são funções que se anulam na origem. Está definido entre 0 e T também só que se anula na origem só isso. Mais nada. Então dado que eu tenho V que é o conjunto onde eu quero encontrar as minhas soluções periódicas ali dentro então eu vou usar ele para definir o domínio para definir o domínio da minha equação esse domínio mega da minha equação. Então eu vou escolher aqui as funções X que pertencem que são periódicas tais que a todo momento elas estão dentro de V do meu conjunto V. Beleza? Então já tenho X e Y definido o mega definido agora eu vou definir os meus operadores. Então ao invés de sair falando dos operadores vamos verificar a definição de solução de equação de cartodórios via integrais. Então a gente sabe que uma função X é a solução da nossa equação se X de T é igual a X de 0 mais vou colocar o Y aqui para fora já integral de 0 a T de F de S X de S Y Epsilon DS Então passando o X de 0 para o outro lado a gente tem o seguinte X de T menos X de 0 igual a Y vezes a integral de 0 a T de F de S X de S Epsilon DS Então aqui veja eu tenho meu L de X de T e aqui eu tenho meu Y desculpa eu tenho meu N de X Y de T Então é justamente esses operadores que eu vou definir aqui esse primeiro cara que é linear ok e o segundo aqui é um mapa eventualmente não linear é claro dependendo da minha função F então eu vou definir esses esses mapas então fica claro por essa observação aqui que soluções dessa dessa equação aqui de operadores estão em relação biunívoca com soluções da minha equação diferencial ok pela definição de solução de equação diferencial mais ainda como eu estou procurando soluções dentro de ômega esse ômega bar aqui está sobrando dentro de ômega então se eu tenho solução desse problema aqui eu tenho soluções periódicas da minha equação de caráter do ano porque eu tenho uma solução da minha equação diferencial que pertence ao ômega ou seja é periódica e está contido dentro de V beleza então eu transformei o meu problema de encontrar equações soluções de equações diferenciais num problema de encontrar soluções de operadores soluções de equações de operadores beleza então antes de começar a verificar as propriedades esse operador aqui ele tem que estar bem definido eu fiz a integral aqui mas não estou vendo se ele está bem definido mas a boa definição dele vem justamente novamente do teorema da convergência dominada juntamente com as propriedades A2 A1 e A3 lá das equações de caráter do ano então a gente consegue garantir que existe um R V aqui tal que esse domínio aqui o X de S Y é sempre menor do que R V para todo T X Y pertencente ao meu domínio isso porque a gente está trabalhando com funções que pertencem a domínios limitados então contigo por exemplo no fecho de V o fecho de V é limitado então a gente consegue esse cara aqui que garante via a minha propriedade A3 é a existência de uma função integrável que domina a norma da minha função F aqui em todo domínio tá pra quase todo T em 0T então essa propriedade aqui a mensurabilidade da minha função F na variável T implica que pelo menos essa integral aqui ela está bem definida posso calcular que vai me dar um número real trabalhando um pouco mais com essa funçãozinha aqui GRV que a gente obteve eu consigo construir uma função G maiúscula aqui que é também pelos teoremas de convergência dominada a gente consegue verificar que ela é uniformemente contínua e essa função G maiúscula que ela fornece uma 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 dominação também pra norma da minha função N aqui pra cada X Y e T e esse cara observa que não depende de X e Y então eu vou falar aqui que lá na frente essa propriedade aqui vai ajudar a gente a verificar uma propriedade de limitação uniforme de uma família de funções indexada por X e Y tá então a gente tem lembrem-se que a gente tem essa essa limitação aqui e trabalhando um pouquinho mais a gente consegue verificar essa propriedade aqui que vai garantir uma espécie de equicontinuidade de soluções de determinada família que vai aparecer daqui a pouco mas de qualquer forma essa relação implica essa primeira relação implica que o N de X e Y aplicado em T igual a 0 é 0 porque o G R V T pra T igual a 0 é 0 e essa equação 8 aqui implica que a minha função ela é utina então de fato a imagem da N X e Y pertence a Y ela pertence a isso é uma função em Y uma função contínua que se anula no 0 então essa N aqui tal como eu defini o contradomínio sendo Y ela está bem definida ela é verdade posso mostrar um pouco mais posso mostrar que o operador N em si ele é contínuo também utilizando os mesmos procedimentos trabalhando aí com o teorema da convergência dominada e as propriedades de cada teodoro consegue mostrar que a N é contínua então a gente tem já as propriedades iniciais que a gente precisava pra conseguir aplicar o teorema outras propriedades L é fédico a gente consegue verificar que L é fédico vou só observar aqui essa propriedade mais importante qual é o núcleo da L então a L ela é definida dessa forma ela é X de T menos X e 0 então quem são as funções que anulam F são as funções constantes então o núcleo da L é isomorfo a um RN a gente consegue verificar as outras propriedades também mas esse cara que é importante porque em determinado momento a gente tem que calcular o grau de Brower de uma função restrita ao núcleo da L a gente precisa saber quem que é esse cara a gente pode construir também as projeções que a gente tem existentes por causa da L C thread home e a gente consegue verificar que N é L compacto então a continuidade desses operadores vem basicamente de composição de operadores contínuos e a gente tem que verificar também que esses dois caras aqui são relativamente compactos esses caras são famílias de funções contínuas então aquelas propriedades que eu tinha comentado aqui basicamente são utilizadas para mostrar que essas famílias são uniformemente limitadas e equicontínuas o que me permite utilizar o teorema de Arzela-Aspoli para garantir que essas famílias aqui são relativamente compactas que garante que a minha N é L compacto ok passando um pouco rápido são coisas técnicas mas que a gente tem que verificar na hora de aplicar o teorema então agora o que eu preciso fazer aqui é verificar as propriedades H1 e H2 propriedade H1 fala que esse cara aqui tem que ser diferente de zero para todo X na fronteira de ômega vezes o cânio interceptado por cânio de L e a H2 fala que esse grau de Broward tem que ser diferente de zero mas como a gente conhece quem é N conhece quem é Q a gente consegue calcular explicitamente esses operadores aqui então quando eu tomo um X pertencente à fronteira de ômega interceptado por cânio de L a gente tem que esse X aqui ele é uma função constante porque ele está no cânio de L a gente viu isso e é uma função constante que está no F que está na fronteira de V porque ele está na fronteira de ômega então ele vai ter que estar na fronteira de V então é um ponto é um vetorzinho então quando eu calculo esse cara aqui a gente consegue verificar o cálculo explícito que isso aqui é simplesmente o T vezes F1 de Z essa imagem é zero como isso aqui é uma função ela vai ser zero se isso somente ser o F1 de Z zero mas isso não pode acontecer porque a gente sabe que o F1 de Z é diferente de zero para tudo Z na fronteira de V por hipótese então a gente tem garantido o H1 agora eu preciso calcular o J eu preciso calcular o JQN o QN de X zero aparece esse Tzinho que multiplica a promediada então a gente define esse isomorfismo como pode ser qualquer isomorfismo sendo uma correção não corrija eu tiro esse cara daqui então basicamente esse isomorfismo J é calcular Y no período e dividir pelo período então o J QN de X zero é simplesmente desculpa aqui tem um X vamos ver ah não isso aqui é X mesmo só que o X é uma função constante ele é Z então o JQN de X zero é o F1 de Z então esse grau de Brauer que a gente precisa calcular aqui ele é o grau de Brauer de da promediada V zero que a gente já sabe que é diferente de zero a gente tem H2 a gente conseguiu verificar toda aquela parafernália do teorema de continuação de soluções para equações de operadores e como está associado a soluções periódicas da nossa equação diferencial a gente consegue garantir a existência de órbitas periódicas da nossa equação diferencial então tem esse Epsilon V aqui onde eu garanto a existência de um X Epsilon e o FI de T Epsilon é simplesmente o X Epsilon de T é uma solução periódica da nossa equação diferencial para finalizar o que está faltando mostrar é a convergência como que a gente obtém a convergência de um ramo de soluções periódicas então para a convergência o que a gente está assumindo como hipóteses adicionais é a existência de um zero isolado da nossa promediada então o que a gente tem aqui eu tenho minha vizinhança V eu tenho o zero Z estrela aqui dentro e é um zero isolado então o que eu vou fazer é tomar vizinhança as bolinhas aqui com o centro em Z e raio Mi de modo que essas bolinhas estão sempre contidas em V para todo Mi entre zero e o Mi zero aqui então a ideia é diminuir essas bolinhas e garantir de alguma forma a convergência a existência de um ramo de soluções que convergem para Z estrela então a gente consegue verificar o importante de dividir a proposição 1 é porque se a gente substitui na proposição 1 V por V Mi a gente consegue verificar todas as propriedades então para cada Mi para cada Mi o que eu estou escrevendo aqui para cada Mi entre zero e Mi zero eu garanto consigo aplicar a proposição 1 de existência de artes periódicas eu garanto a existência de um Epsilon V Mi para cada Epsilon dentro desse intervalo zero Epsilon V Mi a equação diferencial possui uma solução periódica V Mi satisfazendo que essa solução periódica pertence a V Mi para todo o tempo aqui a coisa complica um pouquinho porque eu não tenho uma única solução periódica para cada Mi eu tenho uma solução periódica eventualmente diferente então eu preciso de uma certa forma encontrar uma função escolha aqui nessa família de soluções periódicas porque para cada Mi eu tenho uma solução periódica no qual o domínio também em Epsilon muda então eu preciso encontrar uma escolha aqui sei lá uma espécie de Mi Epsilon a fim de construir uma solução única FI de T Epsilon que converge uniformemente para Z isso a gente pode fazer eu não vou falar muito dos detalhes aqui mas a gente discretiza esse parâmetro aqui eu escolho Mi N uma sequência discreta aí para não trabalhar com parâmetro contínuo E para cada N eu tenho existência do Epsilon N do FI N que satisfaz essa propriedade para cada N o FI N é uma solução periódica que pertence a essa bola aqui de centro Z estrela e raio Mi N só que para cada Epsilon entre 0 e Epsilon N para cada N eu estou modificando o domínio do meu Epsilon então eu não posso simplesmente fixar um aqui e esperar que esse cara vá convergir para Z estrela com Epsilon então preciso escolher um N Epsilon aqui que faça essa convergência funcionar então essa sequência Epsilon N a gente pode escolher ela convergente para um Epsilon estrela sem perda de generalidade porque ela está dentro de um intervalo compacto e daí a gente tem dois casos o caso no qual esse limite é positivo e no caso que o limite é 0 então a gente consegue trabalhar separadamente com esses dois casos no primeiro caso a gente mostra na verdade que a função constante FI Epsilon é uma solução periódica então não precisa fazer nada e no segundo caso a gente consegue escolher construir essa função escolha aqui e de fato construir uma função FI de Epsilon que é um FI N Epsilon de Epsilon que converge para a função constante Z estrela uniformemente quando Epsilon vai passar então aqui está demonstrado basicamente a ideia da demonstração do teorema A mas aqui são um pouco das referências essas duas referências é onde contém a teoria básica das equações de operadores aqui é um pouquinho da teoria básica sobre equações de Karateodori e aqui são os resultados averaging que eu já tinha comentado o primeiro resultado da buica e do Djalmas utilizando o grau de Brauer aqui é o resultado mais clássico no livro do Berguch ordem superior para equações diferenciais Lipschitz ordem superior para equações para uma classe de equações diferenciais desculpa ordem 1 e 2 para equações diferenciais escontínuas gerais ordem superior para equações descontínuas de uma classe específica e ordem superior aqui para equações contínuas só assumindo continuidade então agradeço aí desculpe se eu passei um pouco do tempo obrigado Douglas show de bola muito bom agradeço a sua disponibilidade a sua participação nós temos presença ilustre aqui na proteia Camila por favor você quer fazer algum comentário a Camilinha está aí eu vi que ele entrou boa noite pessoal peço desculpas que eu estou aqui com uma participação especial aqui que fica gritando no meio então é muito importante falar oi participando aí no meio do seminário de vez em quando é um microfone sem querer excelente participação e pelo convite viu professor Luiz Fernandes que é isso? é fala tchau tchau pessoal perguntas comentários por favor tá Denis Braulio por favor acho que eu posso falar Braulio pode falar vai lá Benz posso falar? sim deve queria só agradecer o Douglas pela palestra achei fantástica eu pelo que eu entendi aí a integral abeliana clássica aí em R2 aí quando você perturba um centro linear no caso a perturbação agora é você exige né só a continuidade da perturbação então sai de graça aí da sua teoria sim é essas integrais abelianas as integrais são basicamente sempre as mesmas né elas elas vêm de teorias diferentes aí no final da conta elas são a única coisa que esse contexto aí de integrais abelianas a gente assume um pouco mais de regularidade né elas são mais associadas às funções de monicópio né aqui a gente tem a primeira ordem a função de monicópio entre aspas porque ela não é seria a primeira aproximação do mapa de Poincaré a gente não tem definido o mapa de Poincaré aqui mas é mais ou menos a mesma coisa aí gira no mesmo universo aí ok muito obrigado hein Douglas Lucas comentário por favor Douglas prazer em conhecê-lo a gente se conhece mais tarde de vista olha achei muito interessante a maneira que você apresentou aí até eu acho que consegui entender algumas coisas fiquei numa dúvida bem básica lá no início é possível que o grau de Broward seja não nulo e a função não tenha raiz ou isso é uma consequência imediata é possível que o grau de Broward seja não nulo e a função não se anule é possível não ele garante a existência é a primeira propriedade primeira propriedade então você vai só tomar cuidado com o caso da faixa mesmo exato de zero ser degenerado e nesse caso você não tem controle nenhum de onde vão surgir essas órbitas você tem algum controle a faixa isso é algo controle eu consegui estabelecer porque assim vamos lá você tem esse V aqui isso isso e é onde você está calculando o grau de Broward é eventualmente você consegue diminuir o V melhorar um pouquinho o domínio que você está calculando o grau você consegue ir melhorando vamos dizer assim a precisão da localização da sua da sua da sua da sua periódica é só é porque eu achei bem interessante a maneira que vocês encaixaram essa teoria toda aí mas eu falto muito sentimento para mim é por exemplo quando é quando é transversal não se não tem convergência uniforme mas você pode ter faixas de órbitas pode ter infinitas órbitas você não tem controle da quantidade e essa escolha sua no final pareceu dessa você falou que vai discretizar mas a maneira que você discretizou é bem específica é bem específica tá bom eu discretizo o parâmetro para trabalhar com sequência e não com uma função em eles é mas a discretização foi bem escolhida é foi bem escolhida ok está claro obrigado obrigado pessoal mais algum comentário perguntas por favor Douglas agradeço de novo a sua participação é uma satisfação tá conheço você há algum tempo já ou seja desde da banca do seu mestrado mais ou menos 10 anos e é interessante acompanhar o progresso que você tem feito e com brilhantismo tá é muito bom saber que tem gente nova estudiosa interessada e próximo da gente aqui tá muito obrigado agradeço Luiz foi um prazer muito grande e é sempre um prazer aí estar em contato com você é assim tem muito interesse em conhecer todos vocês aí do grupo da de Itajubá vocês trabalham bastante aí né e estamos sempre trombando aí nos nossos interesses né então é natural aí que a gente cada vez se aproxime mais né então agradeço pelo convite e sempre um prazer de Itajubá